E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje é mais um review pra vocês aqui no canal. O jogo de hoje meus amigos, ó, Summit. Lançado pela Inside Up Games, é mais um jogo de financiamento coletivo. O designer é o Kono McGoy. Um jogo de 1 a 6 jogadores, ele tem modo competitivo e modo cooperativo. Vai levar ali uns 180 minutos e tem mecânica pra cacete. Colocação de peças, construção de rotas, controle e influência diária, eliminação de jogadores, força e sua sorte, jogadores com diferentes habilidades, movimento em grades, movimento ponto a ponto, ordem de fase variável, rolagem de dados e a décima primeira e última, o Toma Essa. Em Summit The Board Game, cada jogador é um alpinista tentando chegar no cume do Everest. E ele vai retratar todos os momentos desse processo. Você começa no campo base, vai até o campo do meio do caminho, aonde você se prepara e ataca o cume. Então quem já viu filme, já viu reportagem sobre isso, vai ter uma certa vantagem porque sabe como é que funciona. Tu não vai pro pico do Everest direto. Você tem que parar nos acampamentos bases pra se preparar. Pra pegar equipamentos, pegar comida, pegar cilindro de ar. E o jogo retrata bem isso. Vamos pro loco 2, onde eu mostro um pouco do jogo e explico um pouco melhor as regras. Quando você escolhe um personagem, você bota um cubinho em cada espaço inicial. Leia a habilidade especial do seu personagem pra poder explorar ela da melhor maneira possível. Por exemplo, a Kate Taylor, ela é alemã. E a habilidade especial dela é que eu posso trocar comida pra apagar a parte de oxigênio. E também não sou afetado por nada que diminua a minha velocidade. Uma das características dela é que ela é bem rápida. E como é que funciona a criação do seu personagem? Você vai selecionar os equipamentos por draft. Você vai selecionar uma carta e passar as outras duas pro outro jogador. Além de saber o que a carta faz, você tem que prestar atenção no peso. Porque isso vai influenciar na velocidade do seu personagem. Se eu ficar com esses 3 itens, eu já vou carregar 3 de peso a mais. Então eu pego uma característica de peso e ando 3 casas. Quando eu ando 3 casas, eu passo por um simbolozinho de bota. Significa que eu perco velocidade. Então minha velocidade inicial, que era 7, passa a ser 6. Depois do escolho dos itens, você vai fazer o setup do que você vai querer carregar. Você pode selecionar o quanto você quiser. Só tem que tomar cuidado que cada vez que você passar por um pezinho, você aumenta o peso que o seu personagem está carregando. E isso influencia diretamente na velocidade. Eu vou escolher sair com 3 de comida e com 2 de oxigênio. Nesse setup, eu passei por um peso. Então eu vou aumentar o meu peso em 1 e perco mais 1 de velocidade. Se durante a viagem eu diminuir o oxigênio ou perder itens, meu peso vai mudando e minha velocidade vai aumentando. Depois de fazer o setup, você vai receber 4 cartas de karmas. Cada jogador começa com 5 pontos de vitória de karmas. Se você fizer coisas boas, você ganha karmas. Se você fizer coisas ruins, você perde karmas. A ação principal do turno é você montar um caminho com os tiles que você tem para sair do acampamento base e ir até o acampamento do meio do caminho. Como é que você coloca o tile? Você deve respeitar as arestas para poder colocá-lo. Então, por exemplo, eu não posso colocar assim porque minha aresta é maior do que a outra. Então eu preciso colocar de forma que ele respeite essas arestas. Ou assim, ou assim. O tile amarelo significa que quando eu entrar nele, eu tenho que pagar 1 de oxigênio. E eu posso andar todos os pontos de movimento que eu tenho. Nesse momento, eu tenho 5 pontos de movimento. Então se eu estou aqui no acampamento base, eu posso andar 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Existem também os tiles azuis. A diferença dele é que ele possui mais nó. É mais difícil você passar pelo tile azul. E também tem cartas de evento que acontecem só em tiles que tem essa marcação de gelo. Quando termina o seu turno, você vai rolar um dado azul. Se sair o cíbulo da montanha, você abre uma carta de evento. Se sair em branco, nada acontece. As cartas de evento geralmente prejudicam os jogadores. Essa, por exemplo, todos os jogadores perdem 1 de comida. Então eu venho no meu marcador e diminuo 1 de comida. Sempre que ele pedir para você pagar comida ou pagar o oxigênio e você não tiver, você vai perdendo ponto de vida. E sempre que você for sofrendo dano, você pode perder velocidade também. Depois de resolver o evento, você vai rolar o dado da neve. Nesse dado, você tem a opção de Sunny Day, onde nada acontece. Se tiver 1 neve, você precisa pagar 1 de comida. Se sair 2 neves, você tem que pagar 2 de comida no final do turno. E a pior situação é quando sai o Blizzard. O que significa o Blizzard? Aqui do lado, existe um track que diz o que o Blizzard vai fazer com cada jogador. Esse track vai andando toda vez que sai o símbolo de Blizzard. E quando sai o símbolo, você deve executar o que está aqui embaixo. Então, por exemplo, saiu o Blizzard e eu estou nessa casa aqui, todos os jogadores que não estiverem nos acampamentos ou em algum tipo de abrigo têm que pagar 2 de comida. Resumindo, sair Blizzard não é bacana, né? Quando você chega no acampamento do meio do caminho, você pega um marcador seu e coloca na pontuação de acordo com a sua colocação. Se você chegou em primeiro, você põe em primeiro, porque isso vai te dar ponto de vitória no final do jogo. Você também tem a opção de ficar parado um turno inteiro num acampamento para poder fazer um setup do seu personagem igual você fez aqui no início. Então, você pode colocar mais comida, mais oxigênio ou curar 3 pontos de vida. Uma outra ação que você pode fazer, que eu recomendo que você faça do meio para o final, é descartar itens que não sejam mais necessários. Por quê? Os itens são pesados e agora você tem que ir até o cume e voltar sem ter um lugar para parar. Então, você precisa fazer isso rápido. Quando você pega um item e descarta, você coloca um marcador no tile que você deixou o item e coloca ele em um dos espaços disponíveis de item. Se um jogador passar ali depois, ele pode pegar aquele item e ficar com aquele item para ele. Quando você chegar no cume, você vai pegar o seu marcador e colocar na sua colocação de quem chegou no summit. Depois, você tem que retornar ao acampamento do meio do caminho. Quando chegar aqui, você pode rearrumar o seu personagem também. O jogo termina quando todos os jogadores chegarem no acampamento base ou morrerem. Qual é a minha dica para quem vai jogar Summit The Board Game pela primeira vez? Você tem que prestar atenção nas habilidades do seu alpinista. Por exemplo, a Kate Taylor tem uma habilidade que você pode consumir comida quando o jogo te pedir para você gastar unidades de cilindro de ar. Então, você já entende que você pode ir com menos cilindro de ar e com mais comida para ficar mais fácil de você gerenciar e você ficar até um pouco mais leve. Você tem que entender esse esquema de peso de cada personagem seu para tentar otimizar o máximo possível a habilidade especial dele. Então, não deixa de ler aqui em cima para focar nisso. Eu joguei com a Kate na minha partida. E ela que tem a maior velocidade. Porém, ela aguenta pouco peso. Qualquer unidade de peso que ande aqui, eu já perco o movimento. Então, eu tive que fazer uma estratégia de carregar menos peso, equipamentos mais leve para tentar subir o mais rápido possível. Eu consegui sair do acampamento base. Eu não perdi um turno parado no acampamento do meio do caminho. Ataquei o cume e voltei para o acampamento do meio do caminho. Porque ela é muito rápida. E a habilidade dela de trocar comida por cilindro de ar me ajudou bastante. Se bem que quando eu voltei para o acampamento do meio do caminho, eu já estava meio que no bico do corvo ali. Estava com dois de vida. Aí eu tive que perder um turno para recuperar todas as energias. E cheguei em terceiro no acampamento base. Então, fica essa dica de você prestar atenção em tudo que o seu personagem pode fazer. E o que eu achei do jogo? A minha nota para ele é oito. Eu gostei muito do jogo. E juro para você que ele me surpreendeu. Existem vários jogos de escalada. E nenhum deles me chamou a atenção. Eu sempre achei eles muito chatos. Só que quando eu vi que no Summit o esquema era de tile placement para você montar a rota, eu comecei a achar ele promissor. Aí meu amigo comprou ele no kit starter. E quando a gente foi jogar, ele foi sucesso total. Gostei muito do jogo. Achei ele bem estratégico. Você tem que fazer o setup no início. De quanto você vai levar de comida e de oxigênio. Os equipamentos que você vai usar. O peso que esses equipamentos consomem para você poder se movimentar mais rápido ou não. E tudo te bota bem no mundinho. E te cobra muita atenção. Você saber otimizar os tiles que você tem na mão para fazer o caminho mais rápido é bem legal. Você usar um tile diferente para dar uma sacaneada nos amiguinhos que estão subindo junto com você também é bem bacana. Quem acompanha o Aftermath no Facebook e no Instagram viu umas fotos que eu coloquei lá. Eu coloquei um tile onde eu fechava o caminho que meu outro amigo estava construindo. Isso foi bem legal. E teve que dar mó voltão para poder chegar no mesmo acampamento que eu estava. Então amigo, se você quer um jogo de escalada, Summit é o jogo que você tem que procurar. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Curte e compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Se liga aqui do lado que você vai ter dois vídeos para você ver caso você ainda não tenha visto. Vai assistir eles para dar aquela moral para o canal. Um forte abraço e valeu!